Oi gente, eu sou a Marina e o tema do vídeo de hoje é como a faculdade de moda pode ajudar quem quer empreender. Não necessariamente quem quer empreender na moda precisa fazer uma faculdade, mas eu vou compartilhar um pouco como a faculdade de moda contribui e trouxe disciplinas que me ajudaram também a ter uma visão maior e melhor do que é empreender, quais passos eu precisava fazer e como é que isso funciona no mercado. E hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema. Uma das coisas que me ajudaram a entender um pouco mais sobre empreendedorismo na faculdade de moda foi nas disciplinas que eu tive que eram mais voltadas para a criação. Na minha universidade eu tinha disciplinas de projeto de produto 1, projeto de produto 2, projeto de produto 3 e nessas disciplinas a gente desenvolvia coleções, seja de produtos ou também de serviços. Então quando a gente estava fazendo essas disciplinas a gente aprendia um pouco como é que funcionava o processo de criação, como é que funciona esse estudo de tendências, como é que funciona esse estudo de público-alvo, persona, que são pontas importantes para você que quer empreender, seja na moda ou em qualquer outra área. Então essas disciplinas, para quem não tem uma noção ou até para quem já tem, poder trabalhar um pouco mais a fundo a partir da explicação das professoras e das palestras que elas trazem também, que elas também trazem profissionais do mercado, isso também ajuda bastante a ampliar essa visão em relação ao empreendedorismo. Outra coisa importante que eu já até falei aqui também, comecei a falar, foi essa participação de professores e também de profissionais do mercado nessa jornada, porque em muitas disciplinas e até eventos que aconteciam na própria faculdade, eram chamados profissionais do mercado, profissionais que já atuavam com empreendedorismo, no caso do tema que a gente está falando do vídeo de hoje, e eles compartilhavam como tudo começou, quais dificuldades eles enfrentaram, como eles puderam aprender com isso e como é que eles fazem hoje em dia, eles compartilham processos, compartilham dificuldades, conhecimentos, e isso também é muito enriquecedor, principalmente porque quando a gente quer empreender, é um turbilhão de informações que a gente precisa absorver, e também é muito importante que a gente faça esse planejamento e esse estudo anterior antes de empreender, para que diminua as chances daquilo dar errado. Então, essas palestras com profissionais também contribuíram bastante para ajudar, para ampliar nossa visão, para nos mostrar formas diferentes também, porque às vezes vinham profissionais que eram da área do vestuário, às vezes vinham profissionais que eram da área do calçado, que eram da área de joias, de acessórios, então isso também mostra como cada área tem as suas diferenças. Uma coisa também bem interessante que aconteceu na minha faculdade, e que ajudou a gente bastante a ter uma experiência prática de mercado com uma marca que já existe, é que algumas disciplinas, nos trabalhos finais que a gente fazia, eram em conjunto, em parceria com alguma marca. Então, a gente já fez trabalhos em parcerias com marcas, eu já fiz com parcerias com marcas moda praia, moda vestuário, de calçado também, e a gente tinha que fazer um trabalho final, dependendo da disciplina, por exemplo, mais voltado pra comunicação daquela marca, como a gente trabalha ali as redes sociais daquela marca. Então, a gente entrava em contato com a marca, fazia a proposição do que a gente pensa, a gente pegava informações da marca, quem era o público-alvo, persona, e trabalhava junto com ela, algo que a gente representar na disciplina. A mesma coisa pra criação também, que a gente poderia contribuir ajudando a marca a criar uma coleção. Outra coisa que também a gente fez, que foi muito interessante, foi em relação ao visual merchandising, que a gente trabalhou junto com uma empresa pra ajudar ela a criar a vitrine, e na época era a vitrine de Natal. Então, foram experiências que a gente teve na prática, e que a gente acabava conversando com esses profissionais da marca que a gente trabalhava, pra entender um pouco mais, né, sobre o público, sobre as vendas, sobre como funcionava ali o planejamento da coleção, como funcionava a comunicação, como eles trabalhavam aquilo, e por ser marcas maiores, né, e na maioria das vezes já mais consolidadas, há mais tempo ali no mercado, também enriqueceu, né, esse estudo em relação ao empreendedorismo, a entender um pouco mais como funciona. O que me ajudou a entender bastante também sobre empreendedorismo, é porque na minha faculdade eu fiz optativas livres, e optativas, né, a gente tem disciplinas optativas na universidade, e eu escolhi algumas disciplinas optativas que poderiam me ajudar a entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Por exemplo, eu escolhi uma optativa na área da administração, então eu pude ter contato com os estudantes da administração, com os professores da administração, e entender um pouco mais sobre gestão. Então eu fiz algumas disciplinas voltadas pra essa área, já que na faculdade de moda a gente não foca tanto nisso, e é importante saber isso, é essencial saber isso pra quem quer empreender. E outra coisa que também me ajudou, eu queria muito também trabalhar com produção de moda, e eu fiz uma disciplina optativa de fotografia, e essa disciplina de fotografia contribuiu bastante, porque era uma disciplina que também é ofertada pros estudantes da publicidade, e acabou que, além de entender um pouco mais sobre fotografia, sobre produção de moda, né, a gente teve a oportunidade de fazer parcerias com colegas que eram da publicidade, que já tinham um conhecimento maior nessa questão da fotografia, dos trabalhos, e que estavam querendo construir um portfólio, então foi interessante que a gente realizou algumas parcerias e trabalhou com algumas marcas, a gente tendo aquele conhecimento maior da moda, da produção de moda, dessa organização, do planejamento, do styling, e o pessoal da publicidade com essa questão da fotografia, de saber como fazer, da seleção das fotos, das fotos que vendem, então esse compartilhamento de você poder fazer optativas em outros cursos, e optativas que possam complementar, né, em relação ao empreendedorismo, também contribuiu bastante com o seu conhecimento e com essa troca, né, esse network com pessoas de diferentes áreas que têm contribuições diferentes da sua. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, vocês podem deixar aqui as sugestões, e não se esqueçam de inscrever aqui no canal, de curtir e de me seguir também no Instagram, que eu tô lá toda semana postando também, compartilhando um pouco mais sobre a vida acadêmica, e falando sobre moda também.